Novo Hamburgo vai ter a segunda unidade de pronto atendimento. A nova UPA vai ser instalada no centro da cidade. O antigo prédio da Guarda Municipal da cidade é o espaço escolhido para abrigar a segunda UPA de Novo Hamburgo. Atualmente o lugar está abandonado. O terreno que hoje serve de moradia para desabrigados e depósitos de artigos carnavalescos vai se tornar referência em atendimento. E a UPA Centro surge como um equipamento muito importante porque o objetivo dela é substituir o atual PA, mas ela evidentemente será bem mais ampliada do que o atual PA. O número de atendimentos numa unidade de pronto atendimento é muito amplo. Nós deveremos ter mais de mil atendimentos por mês nesta unidade. Então, e sempre são atendimentos de um nível de complexidade maior. Uma unidade de pronto atendimento não é um posto de saúde. Ela é de fato uma unidade de urgência e de emergência. É neste espaço que vai ser construída a nova UPA Centro. É neste local que vão ser atendidos mais de 120 mil pessoas. E é aqui juntamente com a unidade de pronto atendimento que vai existir o primeiro centro especializado em odontologia. Os investimentos para a UPA Centro podem chegar a 5 milhões de reais. A intenção da Prefeitura é seguir o mesmo modelo da unidade de canudos. Hoje, na cidade de Novo Hamburgo, nós praticamente não temos mais uma situação em que uma pessoa em risco de vida não tem atendimento. Não quer dizer que todas as pessoas que estão enfrentando uma situação limite se salvem. Mas nós temos hoje um sistema que é muito eficaz em salvar vidas. A Serviços Gerais, Eci, trabalha 5 anos nas proximidades de onde vai ser a UPA Centro. Para ela, a construção da nova casa pode ajudar a melhorar o quadro de saúde pública do município. Com certeza vai melhorar bastante, porque cada novidade que aparece na cidade a tendência é se fizer alguma coisa para melhorar, porque a saúde cada vez está precária. Atendimento, o SUS tudo cheio, não tem vaga. As pessoas desesperadas procurando recursos. Aos 55 anos de idade, ela depende do Serviço Único de Saúde. O que a deixa descontente com o SUS é a demora nos atendimentos. Com a nova notícia, a esperança de Dona Eci de um atendimento melhor está renovada. Sempre quando eu preciso, eu vou atrás, sempre através do SUS. Só que o atendimento é bem demorado, né? Tu tem que esperar, tem que ficar na fila. E agora eles estão procurando, assim, as pessoas com mais urgência, que precisa mesmo, eles estão tentando, né, atender mais.